Sobre a merda A merda é quando Eu atendo pessoas E não só atendo pessoas Como convivo com pessoas Que reclamam de tudo Reclamam da vida Reclamam da política Reclamam do país, reclamam da cidade Reclamam do mercado, reclamam de tudo E eu tô começando a desenvolver uma teoria Que quem sabe um dia eu publique ela Que é sobre a merda Você tá na merda e você não quer sair da merda Porque a merda é quentinha E essas pessoas eu acho que elas estão na merda Por quê? Porque elas reclamam, reclamam, reclamam Porque ai minha cidade, porque ai meu país A política, não sei o que Eu moro numa cidade que não comporta Beleza Vamos fazer isso, isso, isso então Ah não Não quero fazer isso não, não vai dar certo Tá bom E se a gente fizer isso, isso, isso então Ah, não quero fazer isso também não Não é trabalho, nossa Três, falei três vezes Mas isso às vezes pode ser quatro, cinco, seis E até uma hora que você chega e fala assim Filhão Não posso te ajudar então Porque realmente você não quer se ajudar Então isso é uma coisa que eu percebo muito E eu não falo só de empreendedorismo Eu falo de modo de vida São pessoas que elas vivem reclamando Elas estão pondo a culpa em tudo Elas estão terceirizando a culpa Acosta